Olá, sou Juliana Mene, psicóloga, orientadora na escolha profissional. A pandemia acabou gerando oportunidades de grandes transformações em todos nós. Em se tratando de emprego, muitos perderam seus empregos, sim, mas outros tiveram oportunidade de estudar coisas novas e que talvez não teriam estudado se tivessem permanecido no emprego que estavam. E aí se reinventaram, muitos passaram a ser empresários e entraram para um novo ramo, entraram para um novo negócio e obtiveram muitos bons retornos. Usando isso como exemplo, eu venho te incentivar a não ficar prostrado nas dificuldades, nas lutas, nos desafios, mas a procurar perceber o que você pode tirar de bom desse momento difícil. Que esforços você tem investido nos seus sonhos? Você tem se deixado abater nos dias difíceis e tem deixado outras pessoas que também perderam seus empregos tiveram a atitude de reconstruir o seu currículo, fazer novos cursos, se atualizar. Com a pandemia surgiram muitos cursos online, inclusive gratuitos, e muitos decidiram se reinventar dessa forma, permaneceram na profissão que decidiram, porque gostavam, porque se identificavam, mas não se acomodaram. Começaram a fazer outros cursos e buscaram se recolocar no mercado de trabalho, na mesma área que estavam. Mas não se renderam ao luto, às dificuldades, e se movimentaram na direção dos seus sonhos e seus objetivos. Nem sempre os nossos alvos, os nossos objetivos, têm um caminho fácil e simples, mas nós precisamos perseverar, porque nem todo resultado é imediato. Nem todo resultado imediato é duradouro. Quanto menos você se esforçar na direção dos seus alvos e seus objetivos, e quanto mais força você der às dificuldades, aos problemas, às limitações, mais distante você ficará dos seus sonhos. Tá bom? É isso. Tchau, tchau.